Oi galera que parou! No primeiro vídeo eu vou deixar passar aqui o vídeo do vídeo aqui, tipo Palate of Nish Isso não é que está aqui E agora eu vou deixar isso para aqui, para aqui Gente, eu me deixo muito bom e... Estava aí Estava aí Estava muito bom e agarrei Estava muito É... Aí aqui Como... Aqui você tem que encontrar os personagens Eles não veem nem antigraça não Nunca veem antigraça com o Naruto Só que ele não veem com a raportinha de caos É... Não veem com a raportinha de caos Então... É... É... Você tem que encontrar as carinhas aqui Então agora... Tá bom? Tá bom? Tá bom? É que eu acho bom né? Acho que... Você consegue matar 5 pessoas Sair no meu vídeo Deixa eu passar E aí É... Então gente É como tava te falando Ai, que eu.. acho que tá te protegido aqui Só assim Claro que ela tentei Você disse que você Este é que... Esse é que eu acho que não dá um minuto Não sei Não sei que eu falei Só assim que eu sei Não sei Não sei Mas eu acho que ela ta pegando short nesse ponto eu acho que é dessa cara não é forte ele é forte muito forte é muito forte daqui eu tô muito tirado pra mostrar uma história do que que serve o naruto O senhor é a faquinha, está quieta para você ter vida, está com isso, é o que eu gostar E aí